Bom dia, bom dia, bom dia Zona Norte, bom dia Zona Sul, bom dia Zona Oeste, bom dia Zona Centro-Oeste, bom dia Zona Sul, Zona Centro-Sul. Estamos começando mais esta edição do nosso programa da comunidade, 10 horas e 54 minutos, que a gente vai ficar mais de quase duas horas aqui junto, viu? Com muita informação, com muita notícia, trazendo o que está acontecendo no fim de semana para você que tem do outro lado, o que aconteceu na cidade e trazendo também o que aconteceu nessa manhã de segunda-feira. Vamos torcer para a semana ser um espetáculo, começar com muita coisa boa, muita realização. Para isso basta a nossa boa intenção, a nossa boa vontade de fazer o melhor, fazer o melhor trabalho, estudar da melhor forma, ter os melhores compromissos, agir bem com todo mundo, independente de como aquela pessoa age com a gente. Não interessa, o que importa é você dentro do seu coração. E a gente, né? O que importa é a gente dentro do nosso coração. E o nosso WhatsApp já está esperando pela sua foto, está esperando pelo seu vídeo, está esperando pela sua mensagem de voz, está esperando pelo seu contato, você que sabe como é que você quer se comunicar conosco, viu? 991-53-79-59, manda sua foto, manda seu vídeo, pode pedir parabéns também, não tem problema nenhum não, tá, minha gente? Por falarem parabéns, sabe que todo início de programa a gente dá beijo, né? Manda beijo. Vamos mandar um beijo muito especial para essa família feliz. Enche a tela com a família, enche a tela. Neidinha da minha vida, parabéns, foi o aniversário dela ontem, muitas alegrias, muita felicidade para você e para a família que agora está maior. Para o Eric pai, para o Ericzinho que está no braço e para a nossa querida Manuzinha, com um grande beijo, feliz aniversário, muita alegria, muita felicidade. 10 horas e 56 minutos, por falarem aniversário, nós temos bolo. Gente, como está bom esse bolo, viu? O que é esse bolo hoje aqui, hein, diretor? É bolo pudim, é? Agora premiado, bolo prestígio, bolo da vovó Tereza. Acha uma foto dela e quando eu voltar eu já mando logo um beijo com ela também, né? Vamos dar prestígio para a pessoa? O que é que tu acha? Manda logo agora? Olha, gente, nós temos aqui um bolo prestígio. E por falar em prestígio, eu quero prestigiar também Mariana Rocha, que também fez aniversário ontem. Mariana fez aniversário ontem, Mariana que tem uns 25 anos, 26 anos por aí, fez aniversário. Parabéns, Mário, muita felicidade, muita alegria, muitos anos de vida e continue sendo essa profissional porreta que você é, viu? Beijos, beijos de todo mundo aqui do programa, da comunidade, da linha de trás, daqui da frente, daqui do meio, de todo mundo, tá? Feliz aniversário. E por falar em feliz aniversário, cadê a foto? Enche a tela com ela aí. Eita, magra, mana, uma cintura de pilão que eu vou te botar, viu? Se arrebenta, né, nega? Parabéns, viu, nega? E por falar em parabéns de novo, bolo, né? A gente tem que falar de aniversário, tem bolo. E você pode também comprar os bolos da Vovó Tereza para fazer aí o seu aniversário, que é muito gostoso. Nós temos o bolo Prestígio hoje, caprichado. E o bolo da Vovó Tereza tem no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. E você encomenda, faz a sua encomenda pelo 994-26-7161. E o 996-299-8272. É isso, 2639. Olha só que bolo lindo do seu aniversário. Olha essa fatia, olha esse bolo fit para você fazer o lanche da tarde, sem dor de cabeça. E esse bolo de doce de leite com paçoca, que é o bolo de festa junina? Hum, nove, você já sabe, hein? Bolo da Vovó, e esse bolo de limão que eu adoro. Bolo da Vovó Tereza tem no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. 994-26-7161-982-722-2639. A Vovó Tereza, o bolo da Vovó Tereza, Salustiano e a Verônica, eles não entregam o bolo. Tem que ir lá buscar, viu, minha gente? E encomenda pelo telefone e vai lá pegar. 10 e 58. Você está aí do outro lado ainda acompanhando a gente? Vamos trazer informações para você que está aí do outro lado. Principalmente o resumo do que a gente vai trazer no programa de hoje, viu? Destaques do programa de hoje. Polícia apreende adolescente suspeito de participar da morte de um subtenente do exército na Compensa, Zona Oeste da capital. Esse caso aí que você vai ver hoje no programa da comunidade foi aquele subtenente que estava lá na feira da Compensa, essa que você está vendo aí nas imagens. E ele estava conversando quando foi abordado numa tentativa de assalto. Ele acabou sendo alvejado na cabeça e morreu na hora. Destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Vamos trazer também mais destaque de polícia. Pense num fim de semana que foi, infelizmente, com muitas ocorrências policiais. Três pessoas são assassinadas no fim de semana e a polícia investiga os casos. A gente vai trazer esse balanço de polícia que você que está aí do outro lado vai acompanhar, infelizmente, que serve de alerta. Quando a gente traz notícia de polícia, a gente traz para servir de alerta você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Infelizmente, uma dessas mortes é de um adolescente. Adolescente morreu tentar apartar a briga do pai com outro menor. O pai do menor veio intervir na confusão e deu um tiro na cabeça do adolescente e cinco tiros do pai dele. O caso aconteceu no Jorge Teixeira, zona leste da cidade. Suspeita-se aí que os adolescentes já brigavam. Não era o caso que era de hoje. Um dos pais foi lá tentar apartar a briga. Veio o pai do outro adolescente armado e causou essa fatalidade. Ele está foragido e a polícia busca por ele para tentar explicar como foi que aconteceu tudo isso. O pai segue internado e o adolescente está sendo velado hoje. A gente vai trazer também, infelizmente, essa é a notícia que eu queria parar de dar, mas não dá para parar. Mais uma paralisação do transporte público. Segundo o Sinetran, alguns membros do sindicato dos rodoviários impediram que motoristas e cobradores deixassem as garagens, deixassem a garagem da aviação São Pedro por pelo menos uma hora. Era para ter saído o ônibus 4h30 da manhã, não saiu, foi sair 5h30 da manhã. E a gente vai trazer esse destaque para vocês, saber qual é o motivo dessa vez aí para poder saber quais são as justificativas para mais uma paralisação. Porque, gente, olha, não se enganem, mesmo uma paralisação de uma hora atrapalha e muito. Tem gente que precisa chegar às 6h da manhã no trabalho, tem gente que precisa chegar às 6h30, 7h e essa paralisação atrapalha sim e a gente vai tentar entender o que foi que aconteceu hoje. E a gente vai trazer também a denúncia da comunidade. A denúncia da comunidade hoje vem lá da Zona Norte, a Rua Andorinha, na Comunidade Fazendinha. Lá não tem infraestrutura, não tem coleta de lixo e ainda tem, a gente traz aí para você imagens de uma obra inacabada. Vamos ver o que está acontecendo lá na Rua Andorinha. Nós já mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a gente vai descobrir agora o que é que está acontecendo e qual é a justificativa da CEMIF. São 11h01min. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continue ligado conosco porque o Agora desta segunda-feira já começou. Olha só, gente, são 11h01min. A gente vai trazer agora a denúncia da comunidade. A denúncia da comunidade de hoje vem da Fazendinha, da comunidade Fazendinha. E essa denúncia veio pelo nosso WhatsApp. Você sabe que esse número para contato, a gente briga que você pode mandar foto, pode mandar vídeo, pode pedir beijo também, pode. Mas esses números todos é para a gente tentar melhorar a sua qualidade de vida. Então são números de denúncia. E os moradores da Rua Andorinha, lá da comunidade Fazendinha, fizeram isso. Eles denunciaram, mandaram um vídeo, mandaram uma foto, mandaram notícias de que a Rua Andorinha está com a infraestrutura precária. Precária. Aí tem os tubos de concreto que foram deixados lá na rua, que você viu nas imagens, que dá a entender que vai ser feita a obra. Só que olha o tempo que eles estão lá. E aí vem dois anos, o diretor está me dizendo agora aqui. São dois anos que esses tubos de concreto estão lá e estão atrapalhando a vida de todo mundo. É destaque da comunidade, que a gente acompanha agora, direto para você que está aí na Rua Andorinha, na Fazendinha, na comunidade Fazendinha, aqui na tela do programa. Solta para mim. Buracos, lixo, lama e mato alto. Essa é apenas uma parte dos problemas de quem mora aqui, na Rua Andorinha. Há dois anos, foram deixados estes tubos de concreto que seriam utilizados em uma obra. E até hoje nada, só espera. Olha, esses tambor botaram para tirar com três dias. Já fez dois anos. A gente vem aqui e não tira. É estrada ruim, sem ter esgoto, sem as pessoas vivem caindo no lamaçal. A gente fica aqui tudo, é na frente da casa da pessoa, a pessoa não pode entrar para o quintal, você deu mais roupa, porque dois anos está aqui. Hoje fez dois anos. Muitos tubos ficaram em frente às casas dos moradores. Os fiéis desta igreja reclamaram e disseram que eles atrapalham a entrada do local. Além disso, quando chega a noite, tubos servem de esconderijos para usuários de drogas. Ah, esses tubos, os malandros, vêm aí, né? Só agora que não tem um monte de palito de fósforo, né? Eles ficam aí fumando, né? Dentro dos tubos? Dentro dos tubos. Aí eles ficam fumando aí, né? Que é bem ali a bocada, né? E aí eles ficam aí, né? O que a gente fazer? O que a gente fazer, né? Às vezes que é tiro aí e tudo, mas o que fazer não é? Por causa desse... A dificuldade também aumentou quando vem a chuva. E isso tem causado pequenos acidentes com quem passa por aqui. Eu fui atravessar daí, né? Mudar a passada para ir no comércio. E não tinha chovido. Lá escorreguei, né? Caí, então vim andando um rapaz, né? Foi que me levantou daí. Da idade que já estou velha, né? Para me levantar, eu não tenho resistência. A rua Andorinha é passagem para a escola estadual do bairro. E os problemas têm deixado muitos pais preocupados na hora de levar os filhos à escola. Fica muito difícil para a gente, porque quando chove, isso aí alaga, ó. Aí fica tudo atolado, cheio de barro. E fica muito difícil para mim, porque eu tenho duas crianças que estudam lá em cima, no Alfredo. Então, o que eu faço quando chove? Eles não vão para a aula, porque não tem condições de a gente passar por aí, porque o garapé enche, né? E a rua fica toda lagada, cheia de barro. Fica uma toleira horrível. Durante a nossa reportagem, um trator da Secretaria Municipal de Infraestrutura passou pelo bairro, mas não entrou na rua. E assim, os moradores continuam na espera do que vai ser feito com todo o material deixado no bairro. Os moradores e a gente. Eu quero, então, eu vou pedir logo para o Cris, para o Cris separar a imagem que aparece ali, o tubo de concreto com o lodo na lateral. Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, para vocês que estão aí do outro lado. Isso aqui é dinheiro público. É meu dinheiro, é o dinheiro do Rui, é o dinheiro do Ivan que está lá dentro, é o dinheiro do Carlinhos. É dinheiro público que está aí parado, sofrendo as intempéries do tempo e do clima e se estragando. Gente, é uma vergonha a gente chegar aqui na situação em que o país está sem dinheiro para fazer nada, com uma contenção de despesas enorme e ver um monte de tubo de concreto jogado lá na rua Andorinha. Porque é isso que está acontecendo. Jogaram os tubos de concreto na rua Andorinha para virar boca de fumo. Virou ponto de uso de droga. Vocês acreditam nisso? Acredita que é isso que a moradora está reclamando? Ponto de uso de droga. Os tubos que foram colocados, que estão lá na rua Andorinha, para poder fazer o trabalho lá de... Trabalhar lá embaixo do solo para poder preparar a rua e organizar a rua dos moradores ali da comunidade Fazendinha. Que alaga! Que toda vez que chove, tira o sono dessas pessoas que moram na rua Andorinha. Agora a gente vê há dois anos, tem dois anos, dois anos que a gente vê a situação que a gente está vendo aqui, o dinheiro público parado, né? Está rendendo juros? Não! Não está rendendo juros, está rendendo desperdício. Eu acho que... Eu penso que a comunidade devia juntar todo mundo, pega o cano, põe um atrás do outro, assim, e faz um tunelzinho para as crianças brincarem, né? Vamos transformar pelo menos em playground, que a gente vê que a pessoa ali também não tem praça para poder se divertir, para poder brincar, para poder atender o que diz a Constituição, que na Constituição diz que você tem direito à saúde, ao esporte, e tem direito também ao lazer. Então, já que não tem o caso, já que não tem ali o trabalho, não está sendo utilizado o material que está aqui largado, para poder fazer a atividade de fim dele, para poder ele servir aos fins a que ele foi feito, então vamos fazer um tunelzinho para as crianças brincarem? Agora, o direito também está me chamando a atenção, que a rua já é estreita, é pequena, e tem lixo jogado na rua, a gente vê ali que atrapalha a vida dos outros, o pessoal da igreja ali quer rezar, não pode ir, porque está ali, olha, servindo de depósito para material da prefeitura, infelizmente, e olha aí a situação, olha só aí, ainda atrapalha o trânsito de carros, o tráfego de carros, que a rua podia ser ali uma rua de mão e contramão, nesse trecho aí o carro tem que desviar. E, gente, a rua está entregue às baratas, aos cachorros, entregue aos bichos da rua, aos ratos, entregue a tudo, menos entregue às pessoas. Olha só, Mato Alto, a rua está destruída, está no barro, no barro, parecendo rua de faroeste daquelas terras sem lei, que a gente vê em filme, que a gente vê em filme, é assim que está a rua Andorinha. Agora, nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e a Secretaria Municipal de Infraestrutura disse o seguinte, nós já estamos com as máquinas na rua Curió, e assim que a gente terminar a rua Curió, a gente vai finalizar os serviços da rua Andorinha. E, provavelmente, viu, Ivan, segura essa imagem, volta aí, Cris, essa imagem, olha só essa imagem, provavelmente aquela máquina que passou na hora que a equipe de reportagem estava lá, para poder fazer a reportagem, devia estar indo lá para a rua Curió. Aí, eu quero agora pedir, pedir que todos os moradores da rua Curió entrem em contato com a gente aqui, pode ligar aqui do nosso telefone 3307-3951 e o 3307-3952 e confirma para mim se realmente tem máquina lá na rua Curió. Confirma para mim se a máquina está lá ou se estão arrumando a rua Curió, como estão arrumando a rua Andorinha. Porque o fato de largar um monte de material e equipamento numa rua não significa que estão trabalhando na rua. Olha o exemplo aqui da rua Andorinha. Tem dois anos, dois anos, dois anos que esses tubos de concreto estão aí. Aí eu pergunto, eles estão trabalhando na rua Andorinha? Segundo os moradores, né? Mas deve ser isso, Ivan, porque tem lodo, mato alto, está cheio de lodo ali os tubos de concreto, está com mato alto ali nos tubos de concreto, é mais ou menos por aí mesmo. Agora eu pergunto, estão trabalhando na rua Andorinha? Não! Então, Ricardinho, muito presente, respondeu para mim, não estão trabalhando na rua Andorinha. Aí eu pergunto, o que é um trabalho sendo feito? É na hora, o início, o meio e o fim, no mesmo período, na mesma temporada. Não é começar, largar lá, vai embora e volta daqui a dois anos, não. Então, Rua Curió, moradores da Rua Curió, que estão mantendo contato conosco, que estão sempre assistindo o programa da comunidade aqui, entrem em contato e me digam, tem obra aí? Larguei a pergunta. Tem obra aí? Tem obra aí? Se não tiver obra aí, manda o recado para a gente. Mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí. Então, eu quero saber essa resposta hoje. Vou perguntar de novo, tem obra aí na Rua Curió? Que é na Andorinha? Não tem. Só tem disso de obra, mas já tem dois anos e não tem nada. 11 horas e 11 minutos. A gente fala, quando a gente fala de infraestrutura, coleta de lixo, a gente está falando de qualidade de vida, de saúde. Então, a gente precisa que essas pessoas tenham isso todos os dias, porque lixo espalhado na rua não quer dizer saúde, é dor de cabeça, é problema e é muita falta de qualidade de vida. São 11 horas e 40 minutos, a gente vai mudar de assunto um pouquinho, vai deixar de falar de infraestrutura e vai 11, 11, 40 segundos, e vai trazer para você aí, que está do outro lado, dica de saúde. Preste atenção, viu minha gente? Porque já que a gente não pode ter infraestrutura, dica de saúde a gente vai ter. 11 e 11, você que tem do outro lado, está no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento, Vick Vaporubi, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E a gente traz para você aí, uma reportagem sobre a situação dos doentes renais. Pelo menos mil pessoas foram diagnosticadas com doenças renais crônicas no Amazonas. 400 pacientes esperam na fila de transplante para poder ter aí um rim novo, um rim que funcione. E esse serviço deve ser oferecido pelo Hospital e Pronto Socorro, Delfina Aziz, no segundo semestre deste ano. No nosso Saúde Nota 10 de hoje, a gente vai mostrar essa dificuldade e a solução que pode vir agora, em 2017. É destaque no nosso Saúde Nota 10 de hoje, a história desses doentes renais e dessas pessoas que esperam ansiosamente por um novo órgão. 11h12, na tela para você. Sala cheia e o que todas essas pessoas têm em comum? Infelizmente, uma doença renal crônica. Seu João descobriu a doença há seis anos. Ele deixou Itapiranga, no interior do Amazonas, para fazer o tratamento na capital. A gente sente indisposição, por causa da anemia, dores nas articulações e ganho de peso. A doença renal crônica, também conhecida como insuficiência renal crônica, é caracterizada pela perda progressiva da capacidade dos rins em filtrar o sangue, fazendo com que o paciente apresente sintomas como inchaço dos pés e tornozelos, fraqueza e espuma na urina. As principais causas de doença renal crônica no Brasil são o diabetes e a hipertensão. Com isso, o rim vai perdendo progressivamente a função, até o momento em que essa função é insuficiente para manter o bem-estar do paciente e a vida. Segundo o Ministério da Saúde, a doença renal crônica atinge 10% da população mundial. Aqui no Amazonas, quase mil pessoas foram diagnosticadas com esse mal. Temos mais de 700 pacientes, mas temos uma fila também. Para resolver a fila, é que nós estamos fazendo esse trabalho, um plano de ação, para adquirirmos vagas dentro do credenciamento do SUS, para resolvermos a situação dos números existentes hoje. E para tentar agilizar o tratamento, o Ministério Público do Amazonas quer saber com exatidão quantas pessoas têm esse problema em todo o estado. O mapeamento é, na verdade, um perfil que nós vamos traçar do paciente e do serviço, porque também os contratos, eles estão dentro do mapeamento e nós implementamos um tipo de metodologia para avaliarmos e fiscalizarmos o contrato, que no final acaba redundando em uma melhora do serviço. O tratamento é feito à base de remédios e da diálise. Existem duas modalidades básicas de diálise, que são a hemodiálise e a diálise peritonial. Na hemodiálise, nós precisamos de uma máquina conectada a um filtro, no qual o sangue é levado até essa máquina, ele é filtrado e devolvido já sem as impurezas que estavam presentes inicialmente. A diálise peritonial é uma diálise ambulatorial. Por que ambulatorial? Porque o paciente pode fazer essa diálise na própria residência dele. E isso facilita muito o paciente, porque ele depende de transporte, às vezes não tem dinheiro para vir para a clínica três vezes na semana. E essa modalidade ajuda muito o paciente, principalmente as crianças, os idosos, que ficam na sua própria residência. Seu etelvino carrega no braço os hematomas do tratamento. É desgastante, é. Dá uma canção, canceira, canceira. Mas é assim mesmo, né? Eu não posso fazer mais transplante, porque eu já tenho 76 anos. Eu sei que eu tenho muita dor. Dor demais, demais, demais mesmo. A diálise é um procedimento dolorido, mas ajuda o paciente a se recuperar para tentar o transplante. O transplante de rim é o mais efetivo tratamento para a reabilitação do paciente com insuficiência renal crônica. Mas o procedimento foi suspenso pelo Sistema de Saúde Pública do Amazonas. Pelo menos 400 pessoas ainda aguardam a fila por uma cirurgia. Mas a luz pode vir a partir do segundo semestre deste ano, porque a Secretaria Estadual de Saúde diz que o hospital e pronto-socorro Delfina Aziz vai oferecer o transplante. Nós estamos com essa conversa já há mais de 30 dias. E a ideia é levar tanto o fígado, o hepato, como o renal e mais o pâncreas para dentro do Delfina. Tudo é feito a preço SUS. O transplante de rim é feito a partir da doação de outro rim saudável de uma pessoa viva ou falecida. É uma dureza, viu, minha gente? Quem precisa de diálise três vezes por semana enfrenta uma dificuldade enorme. Porque você fica pelo menos três horas dentro da unidade de saúde, onde você precisa ter o seu sangue lavado pela máquina para poder voltar para casa e ter um mínimo de qualidade de vida. Quem precisa da diálise e não é submetido ao procedimento, pode morrer. Morre intoxicado, porque todas as impurezas que estão no sangue vão ficar lá e vão contaminar os outros órgãos. Você viu ali os hematomas que o Juscelio Paiva disse que estava ali no senhor, que estava conversando com ele, são chamadas fístolas. É um alargamento na artéria que é feito para poder pegar o sangue, tirar o sangue por ali e fazer a lavagem e devolver de novo. Então, como a quantidade de sangue é muito alta, é preciso que seja feito do mais rápido possível. Então, tem que ter esse alargamento na veia para poder fazer essa retirada do sangue com mais facilidade. é dolorido, a pessoa perde um pouco a qualidade de vida. E aí a gente conversa tanto sobre os cuidados que nós devemos ter aqui na nossa juventude, para ter uma velhice com qualidade. Você viu aí que a profissional da saúde disse que um dos principais casos que ocasionam as doenças renais são a diabetes e a hipertensão. Então, a gente precisa, desde hoje, fazer uma poupança também com relação à nossa saúde, ter cuidado com a alimentação. Minha gente, a alimentação é o que nos mantém vivos, mas a alimentação também nos mata. E eu não tenho medo nenhum de dizer isso. Se você tem uma comida, uma alimentação com muito açúcar, com muita gordura, com muito sal, você vai ter hipertensão e você pode ter uma diabetes adquirida, que é aquela diabetes que desenvolve. Você nasceu saudável, não tem problema nenhum, é diabetes tipo 2, o diretor está aqui me falando aqui no meu ponto. É aquela diabetes que você passou a vida inteira com saúde, mas o pâncreas, de tanto largar a insulina no seu corpo para poder controlar os desvarios da sua alimentação, da nossa alimentação, me incluo nisso também, porque adoro um doce e é um problema, o pâncreas se cansa. Então, ele fica o tempo todo injetando insulina no organismo para poder controlar a quantidade de glicose que a gente ingere por meio do açúcar branco, do açúcar refinado e do carboidrato, e a gente acaba cansando o pâncreas da gente e adquire diabetes. E a diabetes ocasiona tudo isso que é ruim. Acaba com o fígado, acaba com o nervo óptico, pode deixar a pessoa cega e tudo isso. 11 horas e 19 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai trazer para você a manifestação dos familiares do adolescente Isaac, que foi morto por um vigilante na última semana no posto de combustível ali perto da Infraero. Você que está aí do outro lado vai saber quais são as contas, o que os pacientes, o que os familiares querem, o que eles estão pleiteando e principalmente essa manifestação que foi feita. O vigilante está preso. 11h20, a gente volta já já.